E esse tal de amordão, e esse tal de amordão aí machuca Tô puxando o peito um louco Tal de amordão, e esse tal de amordão Lágrimas no meu coração Fiel e Viola, áudio, bolumão De repente avançalador Coração entrou nessa viagem Aconteceu sem ter direito a passagem de volta De repente avançalador Coração entrou nessa viagem Aconteceu sem ter direito a passagem de volta Era lindo, era belo, todo o céu era aberto Por causa desse amor O caminho era certo, sem curvas felizes Foi bem assim Mas como um trem se for pra sempre E esse tal de amordão, e esse tal de amordão aí machuca Tô puxando o peito um louco E esse tal de amordão, e esse tal de amordão Lágrimas no meu coração E esse tal de amordão, e esse tal de amordão aí machuca Tô puxando o peito um louco Esse tal de amor dói, esse tal de amor dói Lágrimas do meu coração Contatos para shows 7998-0036-00 De repente avassalador Coração entrou nessa viagem Aconteceu sem ter direito A passagem de volta De repente avassalador Coração entrou nessa viagem Aconteceu sem ter direito A passagem de volta Era lindo, era belo Todo sério, era aberto Por causa desse amor O caminho era certo Sem curva, felices Foi bem assim Mas como um trece foi pra sempre E esse tal de amor dói E esse tal de amor dói E machuca, sofro e chora o peito louco Esse tal de amor dói, esse tal de amor dói Lágrimas do meu coração Esse tal de amor dói, esse tal de amor dói E machuca, sofro e chora o peito louco Esse tal de amor dói, esse tal de amor dói Lágrimas do meu coração Música 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 Música